Duvido que a vida seja só isso Esperando, pedindo pelo amor de Deus Duvido que o homem queira tudo Quando tem quem não tem nada desde que nascer Vem provar A vida tem que ter gosto de mel Balanço de rede, embala do destino Sonho de menino, estrela no céu Parei agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando o meu coração Parei agora aqui na minha mão Brilho de estrela guiando o meu coração Esse Brasil transparente não gosta de maracutaia Vai tudo e nunca foge da raia Encarar de frente a corrupção Por isso esse Brasil não desiste Espera e tem confiança Encontra soluções e tem esperança Tá chegando a hora de tudo mudar Lula Brasil é a chance do povo Lula presidente Lula conhece o Brasil da gente Ninguém como ele andou por aqui Lula Brasil Lula é da forte, salário forte Lula Brasil pra mudar a sorte É Lula, é Lula, é isso aí Só mesmo o coração brasileiro Tem razão pra seguir em frente Meu país é gente primeiro E a alegria pode vir no repente Na vida tão desigual O bem tem que vencer o mal Lula é da forte, salário forte Lula sou eu, Lula é a gente Coração brasileiro, quem sabe é quem sente Lula sou eu, Lula é a gente Coração brasileiro, quem sabe é quem sente Pegue uma bandeira verde e amarela Bota um adesivo e vem lutar por ela Pra que a mudança no país da gente Seja pra melhor, pra andar pra frente Muda meu país, mas não muda de bandeira A onda é verde e amarela, ela não é vermelha Olho na incompetência que o perigo ronda Se levanta meu país e não entra em qualquer onda A onda é verde e amarela, vem Brasil lutar por ela Verde e amarela, vem Brasil lutar por ela Verde e amarela, vem Brasil lutar por ela A onda é verde e amarela Aperte a mão do Gerardo, minha gente E conheço um brasileiro de valor Um cara inteligente e bom coração Ele é um vencedor Quem conhece sabe que ele vale e faz Quem acreditou, nunca se enganou Então precibe direito O Brasil tem jeito, é Gerardo sim senhor Vai ser melhor assim Vai, vai, vai Geraldo presidente Vai, sim Quem conhece sabe, nunca se enganou Ele é experiente Vai ser melhor assim Vai, vai, vai Geraldo presidente Ele sabe o que faz Ele sabe o caminho para um país decente Por um Brasil honesto, competente Geraldo presidente Serra porque é bom Serra porque faz Serra porque sabe como avançar mais Serra porque é Correto e boa gente Serra porque é O mais competente Agora é Serra Pra cuidar dessa nação Agora é Serra Pra cuidar da gente Eu quero Serra Não tem comparação Eu quero Serra Nosso presidente Serra porque é O mais preparado Serra porque tem O caminho do futuro Serra porque sempre Bebe do meu lado Serra porque eu quero O melhor e mais seguro Agora é Serra Pra cuidar dessa nação Agora é Serra Pra cuidar da gente Eu quero Serra Não tem comparação Eu quero Serra Nosso presidente Ha ha! Bola! A gente tá assim Vivendo essa tortura Tira o PT daqui Pra não vir a culpa Olha meu amigo Bota outro partido Senão a gente vai acabar A gente tá assim Vivendo essa tortura Tira o PT daqui Pra não vir a culpa Olha meu amigo Bota outro partido Senão a gente vai acabar Caraca moleque Na Dilma Que isso? Tira esse partido Vamos relaxar Só quadrilha Propina Gandai Já passou da hora Da gente mudar Caraca moleque Na Dilma Que isso? Tira esse partido Vamos relaxar Só quadrilha Propina Gandai Já passou da hora Da gente mudar Yeah Quem já provou O sabor da esperança Sabe o verdadeiro O valor da mudança Que o 13 trouxe A gente quer mais Nossa arma Não é grito não Mas vale um livro Em sua mão Eu quero ver meu povo Com trabalho E garantir o fã Eu quero Atajaê Felicidade Meu presidente É minha voz Eu quero Atajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil Por todos nós Eu quero Atajaê Felicidade Aê Meu presidente É minha voz Eu quero Atajaê E tamo junto Aê Pelo Brasil E um por todos nós O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro E o povo aprovou O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro E o povo aprovou Asfalto na 163 Foi ele que colocou A água pro Nordeste Foi ele que levou E outras grandes obras Que tem realizado Esse é o Jair Messias Bolsonaro Com Brasil acima de tudo E Deus acima de todos Com muito carinho Tem cuidado Nosso povo Meu presidente É Bolsonaro Isso eu não abro mão Vamos junto Brasil Conquistar essa nação O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro E o povo aprovou O mito chegou Meu presidente é Bolsonaro E o povo aprovou